O campeonato é um campeonato nacional, é o Jogos Escolares da Juventude, uma conquista inédita para o nosso município, as meninas fizeram bonito lá. Foi para esse campeonato o vôleibol masculino, o futsal masculino e o futsal feminino. Graças a Deus as meninas seriam campeãs, o vôleibol e o futsal masculino ficaram em quarto lugar. Essa conquista para a gente não tem nem o que falar. A gente começou com esse projeto em 2019, onde o nosso projeto era só masculino. A gente teve a iniciativa em 2019 de agregar o futsal feminino. Algumas pessoas até acharam que era uma loucura e eu sempre preguei para elas. A gente vai plantar, porque lá na frente a gente vai colher. Se eu não me engano é o sexto campeonato que elas participam, onde a gente só vinha de derrotas. Derrotas, derrotas, momentos de choro, as meninas desanimando. Mas eu sempre preguei para elas. Uma hora a conquista vai vir, a gente vai colher tudo o que a gente plantou. E graças a Deus, nesse campeonato que é, na minha opinião, o mais importante do ano, a gente se tornou a melhor equipe da nossa região, onde a gente estará representando a nossa região no campeonato estadual, lá em Sorriso, em julho. E se tudo der certo, e a gente torce para que der certo, após representar a nossa região para o Estado, qual é o próximo passo? A gente, vamos dizer, não é um sonho. Nosso time está preparado. A gente tem três meses pela frente para se preparar mais ainda. Pelo nível que a gente está sabendo já, a gente entra como, até pode-se dizer, um dos favoritos. E o nosso sonho, com certeza, é ganhar esse estadual e representar o Mato Grosso. Não só o nosso município, mas a nossa escola e trocorreia no campeonato nacional. E claro, as meninas aqui do nosso município merecem todo o destaque, todo o respeito da nossa população, né Wesley? Com certeza, né? Que nem eu falo, quando a gente começou com o projeto em 2019, agregando o futsal feminino, teve muita dúvida, né? Será que realmente está certo? Não vai ser perca de tempo? E eu sempre peguei para elas, não é perca de tempo. O futsal feminino de alto lugar estava adormecido. Graças a Deus, a gente voltou à ativa. Hoje a gente trabalha em dois períodos, né? A partir da tardezinha à noite, né? Da seis, das sete da noite, são 20 meninas que trabalham com a gente. E de manhã, segunda, quarta e sexta, são as que estão iniciando, né? A gente também já está com quase 30 alunas, né? É possível sucesso que a gente está fazendo, graças a Deus. Com a conquista, eu tenho certeza que vai vir mais pais procurar a gente, né? E eu quero que realmente pregue esse destaque para o futsal feminino de alto lugar. Hoje a gente é referência na nossa região. E era justamente isso que eu ia te perguntar. Os pais que estão acompanhando essa reportagem nesse momento, o que queiram fazer com a sua filha ou pratiquem o esporte, né? Afinal, o futsal, o futebol feminino tem ganhado grande destaque nacionalmente, porque não mundial, né? Como que funciona para participar desses treinos? Então, ele pode estar procurando a gente, né? Acho que todo mundo me conhece, né? O professor Wesley, também a professora Bruna, ou o Ito Correia, a escola, que estará passando para a gente. Vai ser, com certeza, muito bem recebida, principalmente crianças novas, de 7 a 10 anos. A gente pode fazer um processo longo. Vamos plantar a plantinha ali, para a gente colher lá na frente, que nem a gente filha com essas crianças. Eu também quero ressaltar, eu não posso ser egoísta. Algumas crianças daqui treinou com outras crianças antes de chegar até a mim. A maioria chegou em 2019, mas algumas chegou esse ano. Eu tenho que dar também o parabéns, né? Para o professor Buica, que trabalhou lá atrás com elas, com a professora Cristiane também, no projeto dela, que teve a iniciativa de começar. Quando a gente partiu para o projeto em 2019, elas procuraram até a mim e se transferiram para o nosso projeto, né? Que é a Coab Esporte Clube, né? Mas só que eu também tenho que parabenizar eles, porque eles deram os primeiros passos com essas crianças. Agora, Wesley, eu tenho certeza que a meninada voltaram aqui para o município de Alto Garças a todo vapor, né? Para conquistar mais títulos. Sim, com certeza. A gente teve uma recepção muito bacana aqui no ginásio, quando a gente chegou, com fogos. Elas ficaram super alegres, felizes. Primeira vez que elas são campeãs, né? E eu acredito que é a primeira de muitos. Eu acho que você ainda vai dar muita entrevista com o futsal feminino sendo campeão. Meu orgulho é imenso por elas. Lá na hora, até elas fizeram o gol, eu já quis chorar de emoção, porque eu já senti isso na pele. A gente ficou em segundo lugar quando foi na minha época, né? Então, para mim foi muito orgulho. Eu não tenho palavras para expressar para elas. Felicidade total, né? É um orgulho para a gente. Não quanto a mim, quanto aos meninos também, né? A gente tem trabalhando muito duro esses anos para ganhar esse título aqui na nossa cidade. Agora é se preparar para as próximas etapas. É claro. Agora vem o estadual, né? Agora mais pesado, a gente tem que trabalhar todo dia. E eu gostaria que você narrasse para a gente como que você vê aí o futsal feminino, né? Aqui no nosso município, a começar por esse projeto do professor Wesley, ressaltando cada vez mais essa importância também dessa modalidade feminina, né, Anitta? Ah, o futebol feminino quanto o futsal também não é muito reconhecido no Brasil, assim. Mas eu acho que esse projeto aqui ajudou muita gente, como eu mesmo. É muito paixão jogar bola. Não quanto eu, quanto as meninas também. Gosta muito. E o professor ajudou muita gente nesses anos, né? Eu considero ele como um pai, né? Porque ele ajuda muito a gente. E é isso. Parabéns pelo título. Obrigada.